Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O comerciante Fabrício Gonçalves Torres, de 32 anos, preso no último domingo depois de atropelar quatro pessoas e matar uma delas na cachoeirinha, era procurado pela Polícia Federal desde o ano passado por estelionato. Ele fazia parte de um grupo que desviou 15 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. O comerciante foi reconhecido por policiais federais ontem quando apareceu em reportagens de TV. Ele foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante e já prestou depoimento na delegacia da Polícia Federal. O comerciante vai ser levado para audiência de custódia na Justiça Federal. E uma quadrilha foi presa depois de tentar explodir com dinamite um caixa eletrônico na zona leste de Manaus. O crime foi da madrugada de hoje neste posto de combustíveis, no Jorge Teixeira Quarta Etapa. A ação da quadrilha foi frustrada porque os policiais militares chegaram no momento em que eles tentavam explodir o caixa eletrônico com uma dinamite. A partir daí, houve uma perseguição e um tiroteio e os quatro homens acabaram presos. A polícia militar, de forma diligente, conseguiu fazer com que eles parassem, dando um tiro no pneu do carro que eles estavam fugindo, que era uma Fiorino. E logo em seguida foi feito o cerco com eles lá. De Jair Tavares, Alessandro Lima, Luiz Everton Lacerda e Sérgio Henrique Correa foram presos quando tentavam fugir neste carro. Segundo a polícia, o veículo era da empresa onde Luiz Everton trabalhava. Dois revólveres, a dinamite e um extintor foram apreendidos. O explosivo foi detonado pelo grupamento Marte nas dependências do 14º DIP. Os quatro homens vão responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de roubo. Eles já foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174. A polícia investiga o desaparecimento de Rafael Pedrosa, de 31 anos. Ele saiu de casa ontem no carro dele, um celta vermelho, para ir ao centro de Manaus e não retornou. Quem souber o paradeiro de Rafael, é só entrar em contato no telefone 988-334169. A gente muda de assunto e fala de esporte. Um amazonense é a promessa brasileira de medalha em competições nacionais e internacionais em 2018. Ele é parintinense e campeão no lançamento de dardo. Aos 17 anos de idade, Pedro apresenta um currículo de veterano. Foi cinco vezes campeão e mais duas vezes vice-campeão brasileiro. Em 2014, ganhou bronze no sul-americano e esse ano foi a revanche. Pedro Henrique Nunes Rodrigues, de Parintins, no Amazonas, é o atual campeão sul-americano no arremesso de dardo. E olha que ele só treina há três anos. Quando eu ganhei os Jogos Parintinenses, aí eu vim para cá sem nenhum treinamento e participei. Ganhei os Jogos Amazonenses também. Me escalaram para ir para os Jogos Brasileiros, acabei ganhando também. Foi quando eu me destaquei. Desde os 13 anos de idade, Pedro já sabia o que queria, ser atleta. Jogou handebol, voleibol, participou de provas de arremesso de peso, lançamento de disco, mas gostou mesmo foi do dardo. E a paixão por esse esporte vem de família. Eu me identifiquei mais pelo lançamento de dardo porque tem um tio que lança dardo e veio dele a dedicação para mim fazer a prova de lançamento de dardo. O talento foi de cara reconhecido pela treinadora. Assim que viu o desempenho do garoto, ainda com 13 anos de idade, Margarete Bahia sabia que tinha uma joia nas mãos. E em dois anos assim ele evoluiu muito, né? Porque ele tem um potencial muito grande, então ele é uma joia assim a ser lapidada. E graças a Deus eu tenho conseguido fazer um trabalho onde ele está desenvolvendo muito bem. Este mês, na Argentina, Pedro quebrou o recorde sul-americano. Lançando o dardo a uma distância de 77 metros e 30 centímetros. Trouxe o ouro e um sonho. Meu maior sonho é estar em 2020, se Deus quiser representar a Amazônia e o Brasil na Olimpíada de 2020. Mas por enquanto ele se prepara para 2018, quando deve participar do Pan-Americano, do Troféu Brasil e de mais um Sul-Americano. E este nome vai ficar na memória dos amazonenses e dos brasileiros. Pedro Nunes, como diz a toada, de Parintins para todo mundo ver. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música